Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito com a banca vela na amplidão dos mares. Fletar naquele tempo era olhar bem nos olhos, e eu notei que ele gostava de olhar para mim, então eu fiquei toda entusiasmada. Eu lembro que eu ia para os acampamentos, ficava muito carente, e eu lembro que eu gravei uma cançãozinha da Laura cantando com a Julinha. Eu sou uma petuxinha, gosto de doce de leite, por isso tirei a caixinha.